Bem entendendo esse vídeo, por que viver em grupo é tão importante? Nós vamos explorar como viver em grupo exige uma maior complexidade comportamental das espécies e por que as espécies consideradas mais inteligentes também são as mais sociáveis. E você, acha que os animais também têm cultura? Deve conferir as respostas para essas perguntas aqui nesse vídeo. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais e sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Primeiro, vamos responder a pergunta. Por que viver em sociedade? Teoricamente, prevê-se que os animais formem grupos quando os benefícios da vida em grupo excedem os seus custos. Em geral, os benefícios da vida em grupo incluem uma menor probabilidade de serem predados, o compartilhamento de informações úteis, como onde encontrar o alimento, onde encontrar água, a termorregulação, o controle da regulação corporal e uma maior probabilidade de ganhar competições com espécies específicas, que são indivíduos da mesma espécie, ou com espécies concorrentes. Por outro lado, os custos resultam principalmente da competição por recursos limitados, como os alimentos e oportunidades para reprodução. Os custos adicionais incluem uma alta probabilidade de uma infecção parasitária, porque quanto mais animais estão juntos, mais provável é de passar parasitas, e também um aumento da transmissão de doenças. Inúmeras espécies vivem em grupos. Estes grupos se estruturam de uma forma organizada, e cada indivíduo desempenha um papel dentro do grupo. Nesses grupos, os membros se envolvem repetidamente em interações sociais, e como resultado, as histórias dessas interações sociais moldam as relações dentro daquele grupo. E assim, elas moldam e estruturam a sociedade animal. Lembrando que aqui no canal, nós já temos vários e vários vídeos aqui no canal falando sobre o comportamento animal. Inclusive, nós já temos aqui falando sobre as galinhas, falando sobre os porcos, falando sobre as girafas. Se você não conferiu esse vídeo ainda, confere que ele ficou bem legal, porque aqui nós vamos estruturar agora como é essa formação na sociedade animal, para formar uma base, para no futuro nós falarmos de mais ainda aspectos da socialidade animal. As relações de um amigo com outro amigo, ou as mesmas conexões indiretas entre as pessoas, influenciam a nossa saúde, o nosso bem-estar, o nosso sucesso financeiro, né? Nós pensamos aqui nos seres humanos, e até na sua produção reprodutiva. Assim como os humanos, os comportamentos sociais em outros animais geralmente ocorrem dentro de uma ampla rede interconectada de laços sociais. Para entender a socialidade, os estudos tendem a se concentrar nas associações entre os pares de animais, quem interagem com quem e de que maneira. Tal como eu fiz no meu estudo de mestrado, que eu estudei justamente as relações sociais. No entanto, o comportamento social quase sempre ocorre dentro de uma rede de laços sociais. Desse sistema de parcerias emerge algo que originalmente nós consideramos essencialmente humano, a cultura. Mas antes de tudo, nós vamos entender o que é cultura. Para a antropologia, a cultura pode ser entendida como a totalidade de todos os padrões que são aprendidos e que são desenvolvidos pelo ser humano. Segundo a definição pioneira de Edward Bernard Tyler, A cultura seria o complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes e outras aptidões e hábitos que o ser humano vai adquirir como membro de uma sociedade. Portanto, a cultura corresponde às formas de organização de um povo, os seus costumes e tradições transmitidas de geração em geração, que a partir de uma vivência e tradição comum se apresentam como a identidade desse povo. Muitos pesquisadores que estudam culturas animais, eles estudam elas justamente porque eles acreditam que essas investigações irão lançar luz sobre a evolução da cognição humana. Argumenta-se que a aprendizagem social dos animais está nas raízes também da cultura humana. Se observarmos como os chimpanzés se envolvem em disputas intensas e em guerras, ou como os orangutangos trocam beijos, vamos entender as bases para o surgimento de uma cultura humana. Precisamos entender o que a cultura pode fazer para os golfinhos, para as baleias, como o caso nós já descrevemos aqui das baleias, em que nós falamos sobre a menopausa, porque além do ser humano, somente as baleias têm menopausa. Lá eu falo dessa influência da questão cultural da sociedade das baleias, então confere lá que foi bem legal. Do contrário, nós não podemos começar a entender como a cultura transformou a existência humana. A cultura não é apenas uma propriedade dos humanos, ela é uma causa fundamental de como os seres humanos devem ser do jeito que eles são, um processo dinâmico que molda os mundos psicológicos e materiais. As mentes humanas, elas evoluíram especificamente para explorar o domínio cultural. Essa transmissão cultural exibe várias propriedades que interessam aos biólogos. Talvez o mais óbvio deles seja que a cultura é uma fonte de comportamentos adaptativos. Os indivíduos podem adquirir soluções para problemas como o que comer e com quem acasalar, copiando os outros indivíduos daquele grupo. Tal como nós já falamos aqui sobre o processo de aprendizagem do comportamento sexual, sobre como os machos não sabem o que eles têm que fazer e que eles aprendem o processo de monta. Se você não viu esse vídeo ainda, vou deixar linkado aqui que é bem legal para você aprender esse processo de como algumas questões são instintivas e outras são aprendidas. Por isso é tão importante a socialidade entre as espécies. A cultura é construída sobre informações que são transmitidas socialmente. O termo cultura não se aplica a informações genéticas que são herdadas ou ao conhecimento e habilidades que os indivíduos podem adquirir por conta própria. Segundo, a cultura é uma fonte de similaridade dentro do grupo e de diferenças entre os grupos. A disseminação de informações transmitidas socialmente pode estar subjacente aos padrões de comportamentos típicos de um grupo e esses podem variar de uma população para outra devido justamente às diferenças nas informações aprendidas. Mas o fascínio da cultura também se relaciona com a capacidade de propagar o comportamento de uma maneira que é, até certo ponto, independente do ambiente ecológico que aquele animal vive. Por exemplo, é uma suposição fundamental da biologia evolutiva que a seleção natural moldará os organismos para refletir as condições ambientais. No entanto, a cultura pode violar essa premissa. O exemplo disso ocorre com os peixes Thalassoma bifaciatum. Os seus locais de acasalamento não podem ser previstos a partir do conhecimento da distribuição dos recursos que estão naquele ambiente. Em vez disso, as experiências de remover e substituir demonstram que os locais de acasalamento são mantidos como tradições, com os peixes jovens e recém-chegados adotando os locais de acasalamento na qual os peixes que já moram ali adotam. Então, o que é necessário para ter um ambiente social mais complexo? Uma das principais características disso é a capacidade de reconhecer indivíduos. O comportamento que sugere o reconhecimento individual está bem documentado em muitos peixes, insetos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos e ocorre nas mais diferentes modalidades, sejam elas visuais, olfativas e auditivas. O reconhecimento, no entanto, ocorre de muitas formas diferentes, cada uma das quais pode colocar demandas cognitivas que exigem um esforço mental diferente daqueles indivíduos envolvidos. Algumas espécies, por exemplo, parecem distinguir apenas amplas categorias de indivíduos. Masculinos versus femininos. Aqueles indivíduos que são familiares, que são próximos, versus aqueles que são estranhos, que não fazem parte do grupo. Os trabalhadores versus aqueles que são reprodutores, como no caso das formigas. E esses casos, eles não discriminam os indivíduos dentro desses grupos. No caso, por exemplo, das formiguinhas, não distinguem cada formiguinha entre si, mas sim classes de formiguinhas dentro daquele grupo. Reconhecimento de indivíduos pode se basear em pistas perceptivas únicas, como as características faciais, distintas que ocorrem nas vespas de papel, as polices fuscatus. Cada rosto dessas vespas tem os seus próprios respingos, como vocês veem. Cada uma tem a sua característica. Algumas mais marcadas de vermelho, algumas misturadas com preto, óleo, amarelo. E é razoavelmente fácil você diferenciar cada indivíduo. E isso é exatamente o que as vespas podem fazer. Esses insetos sociáveis, eles desenvolveram a habilidade especial de reconhecer o rosto um do outro. E isso é uma adaptação a uma vida social. E que um parente próximo delas, mas que é solitário a polices metricos, não compartilha. Ela não consegue distinguir o rosto uma das outras. Porque ela é solitária, não precisa disso. Ou os animais podem integrar diferentes informações de diferentes pistas dentro de uma única modalidade ou de diferentes modalidades sensoriais, como cheiro, interação, som, características de cor, dentre outras. Quanto maiores as informações a serem processadas e mais sofisticados vão ter que ser os sistemas de memória e de processamento cognitivo. Muitos insetos distinguem entre os indivíduos de diferentes colônias, mas não entre os indivíduos de uma colônia. Presumivelmente porque um nível de reconhecimento mais detalhado exigiria um aumento enorme na memória sem trazer muitos benefícios adicionais. Porque não faz diferença para a formiga, para o cupim, saber a diferença de quem é aquele cupimzinho do outro cupimzinho da própria colônia. E nós, inclusive, já falamos aqui do caso das formigas, que elas também reconhecem os indivíduos doentes. Como nós explicamos lá no caso dos fungos zumbis. Se você não viu esse vídeo, confere lá que ele é bem legal. Quando os mecanismos de reconhecimento podem, portanto, ser classificados em uma ordem, eles acabam sendo classificados em uma ordem crescente de complexidade. Tudo depende de quando e quanto o indivíduo consegue distinguir. Se ele consegue distinguir apenas entre espécies, se apenas entre grupos da mesma espécie, ou se apenas em um nível individual dentro do seu próprio grupo. Cada nível desse de complexidade exige cada vez mais complexos níveis de processamento neural. E isso gera o que é chamado de dilema cognitivo das hierarquias. As sociedades animais, elas são multidimensionais. A qualquer momento, o indivíduo pode ser classificado de acordo com a sua identidade, com a sua posição de domínio, com quem ele é mais associado, com quem ele é mais próximo, o estado reprodutivo daquele animal e as conexões que ele tem com o seu parceiro de acasalamento. E os animais, como é que eles conseguem reconhecer todas essas associações tão múltiplas assim? O reconhecimento individual envolve mais do que apenas o reconhecimento de um indivíduo. Ele inclui o reconhecimento do lugar daquele indivíduo na sua sociedade da qual ele faz parte. Por exemplo, o caso dos bonobos. No caso dos bonobos, as sociedades são dominadas pelas fêmeas. E são elas que emigram do grupo. Então essa estrutura hierárquica é muito bem definida e exige uma complexidade grande para permitir esse reajuste dos animais dentro do grupo. E se você gostou desse tema fascinante das sociedades animais, já se inscreve aqui no canal porque nós ainda vamos lançar mais vídeos sobre diversas sociedades animais. E para já deixar você pré-aquecido, eu vou deixar indicado o nosso vídeo sobre a sociedade matrivocal das girafas e também essa playlist da socialidade animal em que nós já conversamos sobre a sociedade e inteligência dos tocos e das galinhas e muito mais. E vejo vocês no nosso próximo vídeo. Por isso, não deixe de se inscrever aqui para receber os nossos vídeos novos quando nós estivermos falando mais sobre outros animais. E até mais!